Esmeralda, deixa eu te abraçar, eu não gosto de te ver chorando assim. Isso vai passar, vai passar, vai passar, não se preocupe. O que você tem, meu amor? É pelo que conversamos antes? Em parte, é... acho que é por tudo, Renato. Eu tô assim por você, pelas coisas que você me disse. E... e... também pelo Eric. Dói tanto assim? Dói tanto assim ele ter ido embora? Eu tô sabendo de tudo, eu falei com ele de tarde, ele me contou tudo. Por culpa dele, uma criança morreu, Esmeralda. Um menino inocente, eu tinha que afastá-lo de você e do meu filho de qualquer forma. E por que não me disse nada? Por que eu queria te proteger mais uma vez, Esmeralda? Por que eu não queria que sofresse, por que eu não queria que... que ficasse desse jeito? Não. Há tanto tempo que eu não via você sorrir, e com ele você sorria. Eu queria que... Queria que você se lembrasse dele como uma... uma coisa bonita. A única coisa que eu invejo é que... É que tenha sido ele... A pessoa que voltou a te fazer sorrir, Esmeralda. Me diz, você... você já desistiu de ficar comigo? Não, Esmeralda, é claro que não. Ai, por favor, você vai me dar o divórcio. Por que você me pediu, Esmeralda? Por que... Por que eu já tô cansado de tanto brigar e brigar com você? Por que... Por que sempre discutimos e nunca chegamos em lugar nenhum? Você está na sua posição e eu estou na minha. Nunca foi suficiente... Esse grande amor que eu sinto por você... Pra... Pra te afastar disso tudo, Esmeralda. Já faz tanto tempo que você não me vê dançar. Por essa mulher que você se apaixonou, Renato. Por que você cisma em querer mudá-la? Eu ainda me lembro que você vinha aqui todas as noites... Se sentava na mesma mesa e pedia sempre o mesmo. Só uma cerveja. Nem mais, nem menos. Meu trabalho não me permitia mais de uma. E depois, quando eu terminava de dançar... Você deixava um bilhete na mesa e ia embora. Tinha vergonha de se aproximar de mim, de vir conversar. Nunca me disse uma só palavra. Eu escutei sua voz pela primeira vez... Quando me defendeu daqueles caras que estavam me incomodando na praça. Esmeralda. A única coisa que eu quis ser foi seu herói. Mas você é meu herói. Sempre foi meu herói. Eu queria salvar você de tudo. Dessa vida. E te dar a vida que você merece. Eu simplesmente precisava do seu amor. Apenas disso. E você me resgatou. Sim, me resgatou da solidão. Da tristeza. Sabe de uma coisa? Graças a você, eu voltei a acreditar no amor, Renato. Esmeralda. Mas depois... Você me esqueceu. Não, não me diga isso. Não foi assim, não. É sim. Você esqueceu da mulher que você adorava ver dançar todas as noites. E não sabe o que eu daria para você voltar a se apaixonar por mim. Se você deixar, eu posso voltar a sentar na mesa da pista, em frente ao palco, pedir uma cerveja e voltar a me apaixonar. Renato. Você tem razão, meu amor. Eu me esqueci da Esmeralda, dessa mulher que me fazia sonhar enquanto dançava para mim. Eu esqueci. Eu esqueci. Eu esqueci de você. Me ajuda. Por favor, me ajuda. Me ajuda a lembrar de você. Dança para mim. Dança. Dança para mim. Mais uma vez. Eu vou para o camarim para me arrumar e para te surpreender muito. Vai lá, meu amor. Porque hoje eu prescinto que esse marinheiro não vai ter vergonha de se aproximar da estrela da casa. E convidá-la para passar a noite com ele. Assim eu espero. Por que, desde a primeira vez que eu vi você entrar na escondida, eu tenho dançado apenas para você. Anda. Vai se trocar. Viu só? Eu já estava esquecendo de te entregar o envelope que o Ezequiel me deixou. Eu vou lá. Vai logo. Eu estou louco para te ver dançar. Eu não quero ir. Vai. Eu quero te ver dançar. Eu te amo. 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 Eu te amo.